É real meus amigos, é real meus amigos, acaba de ser lançado Counter Strike 2 CSGO na Source 2, Counter Strike 2, vamos direto ao ponto que é o seguinte A gente tem um site dedicado ao Counter Strike 2 falando todas as mudanças e tipo que é um teste limitado né, que vai ser uma beta E aqui também tá falando como que a gente faz pra jogar essa beta E eu vou rapidamente dar um scroll down aqui, a gente vai analisar 3 vídeos oficiais da Valve O primeiro vai ser sobre as novas fumaças do CSGO, pelo jeito vai ser um pouco diferente a fumaça do CS2 Iluminação diferente, com certeza isso aqui a gente vai ver já nos trailers E também o tick rate do CS vai mudar, os mapas novos e como eles estão Então a gente vai analisar aqui hoje a diferença de antes e depois de todos os mapas do CS Se liga como que a Source 2 realmente faz as skins, os gráficos, a iluminação ficarem melhores Já vamos falar sobre skins que é o próximo assunto aqui mano, que é o seguinte cara Tá dizendo que a gente não vai perder nenhuma skin do CSGO, a gente vai poder levar todas para o CS2 Além disso, algumas armas vão estar mais bonitas, algumas skins vão estar realmente mais belas Gráficos foram realmente aprimorados, como também as texturas, então adesivos também Nossa, isso aqui tá sensacional velho, as skins estão iradas demais E os gráficos em geral e iluminação estão muito mais bonitos, tá? A áudio também com certeza tá melhor Galera, tem aqui os três vídeos sobre o CS2 no canal oficial da Valve E a gente vai assistir os três para entender exatamente quais são as novidades, tá? Primeiro vídeo sobre fumaças interativas Beleza Cara, o gráfico tá sensacional Porque isso aqui já é CS2 Tá, agora as fumaças são tipo assim Objetos 3D Tá Não é mais 2D, né? Isso é interessante demais Olha como é que tá real velho Caraca mano, a fumaça tipo assim Ela preenche um espaço agora, tipo ela não fica só naquele formato padrão Olha isso velho A bala tava... a bala tava criando um buraco na fumaça ou é impressão minha? Mano! A HE cria um buraco na fumaça também velho Olha isso, tá muito louco mano, o menuzinho ali embaixo Quando você mata um cara, você mata dois caras, vai aparecendo um, dois, três, tipo multi-kill Tá ligado? Vindo no verão de 2023 Verão de 2023 lá na gringa né mano? Eu não sei quando que vai ser lançado isso aqui oficialmente Vamos... vamos calcular Esse é o segundo vídeo, tá? Sobre mapas Olha Olha Caraca, os mapas antigos velho Nossa mano, eu tô louco Tá dando arrepio velho Só de ver esses vídeos cara Bom, os mapas tem um visual novo Olha que linda Dust 2 mano Tá, Dust Mirage Ó, Show Train Oi, é isso, iluminação meu amigo Beleza Olha a Nucky com a iluminação da Cersei 2 mano Você tá doido velho Os reflexos mano Olha a água Vamos ver o que mudou Não acredito, vamos nos mapas antigos velho Olha a Overpass mano Beleza, gostei demais cara Esse é o vídeo mais sobre mapas e desenvolvimento de mapas E portabilidade né Vamos ter todos os mapas de novo cara Isso é muito bom velho Isso é muito bom mano Italy Todos os mapas que a gente gosta Dust, Mirage Quero saber da Cabustone no futuro velho É, quando você mata um cara Aparece ali uma cartinha com o número 1 Você mata dois Aparece o número 2 Isso eu achei muito irado Esse foi o segundo Vídeo oficial da Valve Agora tem o terceiro Que é a respeito do Tiki Heat Ele vai mudar Vamos entender Olha, isso daí já é Cersei 2 mano O sangue na parede está diferente É, agora que a gente vai saber a respeito do Tiki Heat O que é que vai acontecer né Vai mudar então o sistema de Tiki Heat do CSGO Atualização entre os Tiki Heat do CSGO Melhorou então hein Com certeza melhorou Muito A conexão do CSGO E a realidade né De você disparar E aquele tiro acertar No momento que você disparou né Todas as ações que você fez Irado, irado Vamos saber mais a respeito disso Com certeza Mas muito irado Estou hypado demais E agora Vindo aqui Para o Twitter do CSGO Antes da gente ir para o hot site mano Que tem várias coisas interessantes aqui Além de alguns posts que eles fizeram hoje e tals né Algumas respostas que eu achei legal Tá Primeiramente O CSGO tweetou Que vai ter uma bind Para você remover o silenciador Das suas armas Isso eu achei interessante E o CSGO tweetou Jogadores vão ser selecionados Para a beta limitada Do CS2 Baseado em um número de fatores importantes Que o time de desenvolvimento lá decidiu Então é basicamente O tanto de vezes que você jogou Em servidores oficiais O seu Trust Factor E também a sua conta Na Steam Essa foto aqui é uma que eu queria mostrar também Que cara Tem como você ver os seus pés agora Isso eu achei Muito diferente E a gente percebe Olha a Glock Fade Como que tá muito bonita Realmente Tá ligado Mano Eu acho que isso daqui Que a gente viu Realmente é o que interessa Tá A gente pode esperar em breve Receber o acesso a beta Ou não Baseado na nossa conta Do CSGO E da Steam Tá E aqui caras Basicamente a gente Pode continuar vendo Com mais detalhes Tudo o que tá rolando aí De novidades Sobre o Counter Strike 2 Galera Vou fazer um vídeo pra vocês Em breve Assim que eu conseguir acesso a beta Ou na minha conta Ou na conta de alguém Mas ó Eu tô muito hypado Me digam nos comentários Se vocês também estão hypados ou não Porque mano Na moral Eu acho que a gente Tava esperando que demorasse um pouco Pra lançar E do lado A Valve Toma Lançamento Counter Strike 2 Chegou Então se você tá hypado Deixa um like nesse vídeo E aguardem Mais notícias Tamo junto galera Um abraço Falou Tchau 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 Tchau